O que modifica o beat é o mano loja, o magnífico, o magnífico, o magnífico Chegou ele, o brabo, DJ Brinim, PZS Oi quem alivia é Doril, e quem come mosca é sapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo, vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Ai papai, se apaixonei Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Vapo, 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 vapo O que modifica o beat é o mano loja, o magnífico, o magnífico, o magnífico, o magnífico É a metralha dos baile, só mandelão Chegou ele, o brabo, DJ Brinim, PZS Oi quem alivia é Doril, e quem come mosca é sapo Oi quem alivia é Doril, e quem come mosca é sapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Ai papai, se apaixonei Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo Deu mole? É vapo, tô solteiro, é vapo A CIDADE NO BRASIL